de segunda a sexta-feira, às dezoito horas, aqui na Rádio Clube mil cento e vinte, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Vale Parebano, Parada dos Esportes, no ar desde mil novecentos e sessenta e cinco. Aqui, você confere as principais informações do São José Esporte Clube e ainda as notícias do basquete, vôlei, futsal e demais modalidades esportivas da região. Parada dos Esportes, um show de informação e opinião. Não perca, de segunda a sexta, sempre às dezoito horas, aqui na Rádio Clube. Parada dos Esportes. E aí 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 E aí